E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Muzi. E o meu é Yago Muzi. E você está no... Detectorismo Mundo Família. E você já chega dando seu like, seu comentário. Ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação do escobozinho do YouTube. Isso. Pessoal, e a gente está aqui na praia para mais um dia de... Caçadinha. E você gosta de aventura? Segue aí. Segue aí. Na praia, a aventura começou. Rodrigo e Yago com detector a postos voo. Procurando tesouros que o tempo esqueceu. No canal do YouTube a diversão cresceu. Detetorismo em família, um show sem igual. Com risadas e surpresas, um vídeo genial. Escavando memórias, objetos do chão. Rodrigo e Yago fazem valer a emoção. Detetorismo. Detetorismo. Mundo Família. Alegria no ar. Com Rodrigo e Yago lá vamos cavar. A história escondida vamos desandar. Com detector na mão, a cada lugar. Enfimado do detector. O coração acelera. No campo, em qualquer canto, a busca não espera. Seguindo sinais com tanto entusiasmo. Rodrigo e Yago sem nenhum marasmo. O ouro pode ser velho, a pedra pode brilhar. Mas nada vale mais que a união familiar. Cada chá do é um riso, uma nova desculpia. Da Rodrigo e Yago fazem da vida uma festa. Detetorismo. Mundo Família. Alegria no ar. Com Rodrigo e Yago lá vamos cavar. A história escondida vamos desandar. Com detector na mão, a cada lugar. Detetorismo. Aqui ó, o número aqui é 750. Que isso? É, tá?